Galera, eu vou mostrar aqui como é que se troca o farol do Focus, né? Porque o farol dele meio que você tem que tirar pra fazer a troca da lâmpada, né? A lâmpada dele é essa aqui, H7, tá? A lâmpada do farol principal, H7. Você tira esse parafusinho aqui, ó. É uma chave torque. E ele tem essa trava aqui, ó. Quer ver? Deixa eu mostrar. Aqui com a coisa dá pra eu mostrar. Essa trava ali, ó. Aquela ali. Aqui, ó. Você joga ela pra baixo. E aí uma dica, quando você for tirar, você puxa o farol nesse sentido aqui como se fosse pra frente, entendeu? Você puxa ele pra frente. Eu fiquei um tempo brigando aqui com ele porque eu tava tentando puxar meio na diagonal pra cima, assim. Puxa ele nesse sentido aqui, no sentido do foco mesmo do farol, que ele vai sair. É o que eu tava fazendo aqui nesse lado, entendeu? Aí eu vou trocar, né? Você tira essa tampinha de acesso aqui que fica aqui atrás. E aí, tira essa tampa, troca a lâmpada, coloca tudo de volta e tá resolvido o seu problema. Beleza? Motorzinho sujo, mas é isso aí. Valeu. Até o próximo vídeo. Tchau.